Com a nossa autoridade apostólica, concedemos que o vulnerável servo de Deus, Eustáquio Vão Lixod, presbítero da congregação dos missionários dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, que no Ministério Pastoral, qual missionário de salvação e de paz, dedicou toda a sua vida em prol dos doentes e pecadores, de hoje em diante, possa ser chamado bem-aventurado. Para você que nos acompanha em outras regiões do nosso país, esta é a 12ª Torcida de Deus, que acontece a cada três anos na celebração de Corpus Christi, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, que hoje tem a alegria de ter este momento de beatificação de Padre Eustáquio, um elemento importante para a Igreja Particular de Belo Horizonte, para a Igreja do Brasil. Essa especialidade se dá pela ação de graças que nós, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, devotos e devotas, que nós damos pelos 15 anos da beatificação do bem-aventurado Padre Eustáquio. Essa memória reaviva em nós a gratidão por esse dom bonito de alguém tão especial, o missionário da Saúde e da Paz. Há 15 anos, Padre Eustáquio foi beatificado pela Igreja Católica no Mineirão. O próximo passo é a canonização, torná-lo santo. Hoje, dia 30 de agosto, é dia de Padre Eustáquio e também completa 15 anos da beatificação do religioso. Os fiéis celebram e participam da programação especial no Santuário da Saúde e da Paz, na região noroeste de Belo Horizonte. O próximo passo é a canonização. Nosso Deus, nosso Deus, nosso Pai, se revela em Jesus, nosso Libertador. Escolheu, Padre Eustáquio, o seu servo, pra viver e anunciar seu amor. Oração, Padre Eustáquio, o seu servo, pra viver e anunciar seu amor. Amor, confiamos em Vossa bondade, junto a Deus, nosso Intercessor. O amor de Jesus e Maria, mensageiro e fiel selador, o mistério da Eucaristia, és modelo de adorador, roda por nós, Padre Eusáquio, bela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, junto a Deus, nosso Intercessor. Nos doentes e pobres sofridos, suplicamos saúde e paz. Tua bênção hoje sempre pedimos, pois a vida divina nos traz. Roda por nós, Padre Eusáquio, bela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, junto a Deus, nosso Intercessor. Missionário zeloso entre os pobres, das ovelhas bondoso passou. Dese exemplo de vida e virtude, para quem quer servir ao Senhor, roda por nós, Padre Eusáquio, Vela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, Deus nosso Intercessor. Conte a Deus, nosso Intercessor. Vela por nós, Padre Eusáquio, bela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, Junto a Deus nosso Intercessor Boa noite a todos, boa noite irmãos e irmãs, saúde e paz Hoje recordamos aquela tarde maravilhosa no estádio do Mineirão Quando há 15 anos o bem-aventurado Padre Eustáquio foi proclamado Beato da Igreja Quanto nós aguardamos por aquele dia Por ordem do Papa Bento XVI, o cardeal Saraiva, prefeito da Causa dos Santos Atendendo ao apelo de nosso arcebispo, Dom Valmor de Oliveira Proclamou o Padre Eustáquio como Beato Elevado aos altares, o missionário da saúde e da paz E neste dia 3 de novembro, nós recordamos justamente a data de nascimento do Padre Eustáquio Padre Eustáquio nasceu numa família numerosa na Holanda No dia 3 de novembro de 1890, na cidade de Arle-Rixtel Ele é da mesma região onde nasceu outro grande santo São Damião de Molocay São Damião é do norte da Bélgica e Padre Eustáquio do sul da Holanda Ambos da região da Brabância E foi justamente o grande testemunho de Damião de Molocay Que inspirou Padre Eustáquio e centenas e milhares de jovens Meninas e meninos, rapazes e moças Para seguir a Jesus Buscando ser missionários Levando a palavra de Deus a todos os lugares Padre Eustáquio é um dos 150 holandeses e holandesas Da congregação dos Sagrados Corações Que vieram para o Brasil Ele é como uma estrela que brilha Neste universo de tantas e tantos missionários holandeses De muitas congregações Que estiveram por tantos anos Servindo a igreja no Brasil E plantaram aqui na terra de Santa Cruz A presença do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Padre Eustáquio, o missionário da Saúde e da Paz Foi o primeiro dos Sagrados Corações A chegar ao Brasil em 1925 Passou pelo Triângulo Mineiro Pelo Estado de São Paulo Percorreu muitas cidades Vivendo como um peregrino errante Por causa da grande busca das pessoas Até que depois de viver um tempo de refúgio No interior de São Paulo Na cidade de Rio Claro Depois no interior de Minas Gerais Em patrocínio Onde exatamente há 80 anos Ele chegava para viver o seu tempo de retiro Padre Eustáquio finalmente Passando por Ibiá, por Pratinha Por tantas cidades daquela região Foi acolhido por Dom Cabral Na cidade de Belo Horizonte Em 1942 Em Belo Horizonte ele plantou A pedra fundamental do Santuário da Saúde e da Paz E já no outro ano É inacreditável Mas a presença do Padre Eustáquio em Belo Horizonte Foi apenas um ano e poucos meses A 30 de agosto de 1943 Padre Eustáquio faleceu E sua presença, sua memória Sobretudo O seu testemunho permaneceram E permanece vivo No povo de Belo Horizonte Nos devotos e devotas por toda parte A presença do Evangelho da Saúde e da Paz Com muito carinho Convido o Padre Edmar Também da Congregação dos Sagrados Corações Para apresentar esta noite memorável Deus abençoe E dê a todos saúde e paz Muito bem Saúde e paz Coisa boa Padre Vinícius Reitor do Santuário Aqui da Saúde e da Paz em Belo Horizonte E também o vice-possulador da causa De canonização do Beato Padre Eustáquio Boa noite queridos jovens Nós estamos reunidos aqui Para nos unir a você Meu irmão, minha irmã Nesta noite bonita De oração, de festa E nós queremos também Colocar no coração de Deus À medida que vamos conhecendo mais A história e o legado do Beato Padre Eustáquio Nós queremos também rezar por você E por sua família Toda a sua vida e toda a sua história Deixada Todo o seu caminho percorrido Teve início na família É por isso que nesta noite Ao recordarmos o nascimento do Beato Padre Eustáquio Nós queremos pois também Rezar por todas as famílias Oh, 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 oh Criança, guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava, lá no alpendre a conversa Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer estribulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado Meio roubo e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar ao sol coente Oh, 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 oh O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria, chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Que coisa bonita, utopia, grande padre Zezinho, falando e rezando pelas famílias. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite em que nós recordamos os 15 anos da beatificação, também o nascimento neste dia de Padre Eustáquio. Nesta bonita festa, neste bonito momento. Lembrando que o caminho da santidade, lembrando que toda história, todo legado e todo testemunho que nos deixou, Beato Padre Eustáquio, inicia-se na família. Como nós bem cantamos e como nós também, com essa canção, nós rezamos. É na família que se inicia o nosso caminho. A família é a igreja, a igreja doméstica. A nossa primeira catequese está nas famílias. Que bonito, que complexo, mas ao mesmo tempo, que beleza. A vida, o testemunho dos pais. Você pai, você mãe, tem no seu coração e na sua vida esta grande missão. E sem sombra de dúvida, queremos, pois, nesta noite também, render graças a Deus, pela vida de nossos pais, pela vida de nossas famílias. Pedindo para cada um de nós, saúde e paz. Eu convido a você, neste momento, que nós possamos recordar e rezar por nossos pais. Nós que temos a graça de ter os nossos pais entre nós. Aqueles pais que já partiram para a casa de Deus, já vivem no coração de Deus. Nós queremos, pois, rezar por cada um, por cada um. Recordando da sua vida, da sua história. Recordando sempre aquilo que vocês representam para cada um de nós. Sinal do amor de Deus. Sinal da presença de Deus. Sinal do cuidado de Deus. São vocês, os nossos pais. Convido a você que, neste início, neste nosso caminho bonito que vamos fazer, já deu para perceber que vamos ter muita música bonita, muita oração. Este é, sim, uma noite de muita festa e de muita alegria. Coloque a mão sobre o seu coração. E nós vamos, neste momento, rezar por cada um e por cada uma de nossas famílias. Deus, nosso Pai. Nós nos pedimos, nesta noite, que possais derramar a vossa bênção sobre cada um de nós. E nós queremos, pois, rezar e interceder por nossos pais. Pedindo para cada um deles saúde e paz. Pedindo, pois, pela intercessão do Beato Padre Eustáquio. Que as nossas famílias, assim como foi a família do Beato Padre Eustáquio, sinal da presença de Deus no mundo. Que no seio da nossa família, nós descobramos a nossa vocação. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. E conduzindo sempre por vossos caminhos. Assim seja. Amém. Vamos cantar o refrãozinho, para terminar. Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Para falam Do desquite e do divórcio O amor virou o consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso De utopia Que coisa bonita, que beleza A paz A paz Que nós tanto necessitamos A paz Que as famílias Podem proporcionar Mas também A paz Que falta em muitas famílias É por isso que nós Nesta noite também Queremos rezar Por vocês Lembrando hoje O nascimento De Padre Eustáquio Em 3 de novembro De 1890 Esta estrela Holandesa Nascia E trazia No seio da sua família Com certeza Muita alegria A chegada de uma criança A chegada de um filho É sempre motivo De muita alegria No seio da família Para a família Do Padre Eustáquio Com certeza Não foi diferente Naquele mesmo dia Ele foi batizado E aí começava então Este caminho bonito De entrega E de serviço Ao Senhor E aos irmãos Mas a partir Da entrega E do serviço Dentro do coração Da sua família E como nós falamos E sempre recordamos Do Beato Padre Eustáquio Este testemunho Este legado Que ele nos deixa De santidade E muitas pessoas Dizem assim Ah Padre Esse negócio De ser santo É só para os santos Não é isso? Meu irmão Minha irmã Esse negócio De ser santo É para todos nós O convite Que o Senhor Nos faz O convite Que o Senhor Faz ao nosso coração É de sermos Também santos Como ele é santo Nós que somos Seguidores e seguidoras Do Mestre Jesus Estamos convocados A ser também Sinal da sua presença No seio da humanidade A sua presença Que salva Que liberta A sua presença Que é santificadora Caminho este Que todos nós Estamos convidados A percorrer E a igreja Quando coloca Estes homens e mulheres Como é o caso De Padre Eustáquio Na honra dos altares Quer nos mostrar Que a santidade É para todos nós Que o Senhor Convida A cada um de nós No seio da nossa família A sermos também Santos Peçamos ao Senhor Esta graça Que ele nos ajude A também Sermos santos Como nosso Pai do céu É santo Deus consagrou Um povo escolhido O amor profundamente Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio da humanidade Deus consagrou Deus consagrou Um povo escolhido O amor profundamente Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio da humanidade Hoje somos este povo Tão amado Deus nos chama A viver O seu amor Nos convida A todo instante Sem cessar E pede a nós Sede santos Sede santos Essa é minha vontade Sede santos É o que eu mais quero Sede santos Essa é minha vontade Sede santos Hoje somos este povo Tão amado Deus nos chamar Deus nos chama O seu amor Nos convida A todo instante Sem cessar E pede a nós Sede santos Sede santos Sede santos Essa é minha vontade Sede santos É o que eu mais quero Sede santos Sede santos Essa é minha vontade Sede santos Vou ser santos Vou ser santos Essa é minha resposta Vou ser santos Vou ser santos Eu digo sim senhor Vou ser santos Essa é minha resposta Vou ser santos Vou ser santos Esta deve ser a nossa resposta O convite o senhor nos faz O convite a santidade Santidade esta que se expressa no nosso dia a dia Santidade esta que se expressa na nossa vida Santidade esta que se expressa nas nossas opções e nas nossas ações Às vezes nós ouvimos dizer assim Olha padre reza por mim Porque o senhor está mais perto de Deus Porque o senhor é santo Porque o senhor é padre Todos nós somos convidados a sermos santos Somos convocados a este caminho de santidade Assim como o padre Eustáquio Assim como suas três outras irmãs Que seguiram a vida religiosa consagrada Olha que família abençoada Mas a sua família No seio da sua família Todos estão convidados e convocados a ser santos Nós estamos aqui Apreciando tão lindamente estes jovens Aqui do santuário Arquidiocesano da saúde e da paz Mais pra frente eles vão se apresentar Não é isso? E nos ajuda a rezar Eles estão neste caminho No seio da sua família No seio da sua comunidade Ser santo é ser sinal Da presença de Deus Na vida dos irmãos e irmãs E falando em sinal de Deus Na vida dos irmãos e irmãs Nós temos o saudoso São Damião de Molocai Não tem como falar de padre Eustáquio Se não falamos de São Damião de Molocai Também religioso da congregação Dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria Ele um belga Ele um belga que expressou a sua vida Aqueles irmãos que lá Que para lá eram levados Então Damião de Molocai Ele dedica a sua vida E vai até aquela ilha No final Então sendo também leproso Entre os leprosos E nós ouvimos São Damião Dizer nos seus escritos E as pessoas Se conviveram com ele Nos últimos dias da vida E ele assim dizia Eu posso dizer que eu sou O missionário Mais feliz do mundo E padre Eustáquio Assim como tantos homens e mulheres Daquela época Se inspiraram Na atitude heróica Missionária De São Damião de Molocai Por isso Nós que somos devotos E devotas de padre Eustáquio Temos também que conhecer A história E o legado E o testemunho De São Damião de Molocai Que também nos inspira Ao serviço aos irmãos Ao serviço aos enfermos De entregar A sua própria vida Em favor dos irmãos São Damião de Molocai Assim como ele entregou A sua vida Que ele também possa Interceder por cada um de nós Para que nós também Possamos nos entregar Todos os dias A serviço dos irmãos e irmãs Especialmente Daqueles que mais necessitam A São Damião de Molocai Nós queremos então Homenageá-lo Com uma canção Bem bonita Não é isso? Os jovens vão fazer Esta homenagem Bem bacana São Damião de Molocai Filho dos Sagrados Corações Vós sois os filhos Dos Sagrados Corações Evangelizai os povos Ilhas e nações Que o vosso Deus Venha inflamar Com o seu amor Vossos corações Vós sois os filhos Dos Sagrados Corações Evangelizai os povos Evangelizai os povos Ilhas e nações Imitai Maria Virgem e Mãe Serva do Senhor E adorai sempre Ao Deus Vivo O vosso Salvador Vós sois os filhos Dos Sagrados Corações Evangelizai os povos Ilhas e nações Nos Sagrados Corações Sejam dados Glória e louvor Hoje e sempre Em toda a terra Num reino de amor Vós sois os filhos Dos Sagrados Corações Evangelizai os povos Ilhas e nações Nós somos os filhos Dos Sagrados Corações Assim como São Damião de Molocai Assim como Beato Padre Eustáquio E tantos homens e mulheres Que se inspiraram Nos Sagrados Corações Na dedicação da sua vida E da sua história Na sua missão E na sua vocação A congregação Dos Sagrados Corações De Jesus e Maria Presente nos cinco continentes Levando o amor de Jesus E a presença de Maria Aos corações De tantos irmãos e irmãs E nós temos a alegria De ser também Filhos e filhas Dos Sagrados Corações Irmãos e irmãs Ramos secular E também a juventude Dos Sagrados Corações É uma alegria Fazer parte Desta família E nós vamos então Continuando Esse nosso caminho bonito E nós estamos Recordando E vamos Com muito carinho Lembrar Como bem dizia No início Desta nossa live O Padre Marcos Vinícius Nos recordava Sobre aquele Quinze de junho De dois mil e seis Naquela bonita tarde No Mineirão Cerca de oitenta mil pessoas Se reuniram E ali Ouviram a pronúncia Que Padre Eustáquio Era então Considerado Beato Mas um caminho Para sua canonização Agora como Beato Levado A honra Dos altares Eustáquio Aquele que nasceu Lá no seio Da sua família E ingressou Na congregação Dos Sagrados Corações Inspirado Por São Damião De Molocai Passando por tantos lugares Findando a sua vida Aqui em Belo Horizonte Mesmo Com pouco tempo Aqui Deixou Uma bonita mensagem E um bonito Legado Naquela tarde Era então Proclamado Beato Da Igreja De Cristo E fazendo-se Para cada um De nós Um sinal Da presença De Deus Fazendo-se Para nós Também Testemunha Viva Do projeto Do Senhor Caminho este Que todos nós Estamos também Convidados E convocados E nós Meus irmãos E minhas irmãs Encontramos neste caminho A ajuda O auxílio Do Espírito Do Espírito Santo De Deus Quantas dificuldades Por meio Da música Que o Espírito Santo De Deus Também conduza A nossa vida Conduza A nossa história Conduza A nossa família Conduza A nossa Santa Igreja Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos Dos vossos Fieis Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos Dos vossos Fieis E acendem neles O fogo Do vosso amor Enviei o vosso Espírito Espírito E tudo será Criado E renovareis A face Da terra Espírito Espírito E tudo será Criado E renovareis A face A face Da terra Doce 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 Espírito Santo Doce Espírito Santo Exemplo Quero ser Da mãe Do meu Senhor Doce 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 Espírito Santo Doce Espírito Santo Azeita Amém De mim Morada Doce 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 Sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como o Sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Deixemos-nos, pois, sermos conduzidos sempre pelo Espírito Santo de Deus Assim como nos ensina a bem-aventurada Virgem Maria Falar da história da vida e do testemunho que nos deixou e nos entrega ainda hoje a história do Beato Padre Eustáquio é falar também da presença de Nossa Senhora no seu caminho. Padre Eustáquio, quando chegou lá no Triângulo Mineiro, hoje conhecido como Romaria de Água Suja, ele edificou, construiu o belíssimo santuário de Nossa Senhora da Abadia. Sobre o lema, Senhora da Abadia, valei-me. Ele então edifica uma casa para a mãe da Abadia. A figura, a presença de Nossa Senhora na vida de Padre Eustáquio traz esta particularidade. Ele sempre se inspirava, sempre olhava para Nossa Senhora e pedia que ela intercedesse por ele, por sua vocação, por sua missão, mas também por todos os irmãos, especialmente os mais pobres. Então, Padre Eustáquio constrói, quando está lá em Poá, uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E em uma de suas visitas a Lourdes, ele traz um pouco de água lá da gruta de Lourdes. E ele vai, aos poucos, colocando aquela água na gruta. Só que chega um determinado momento que a água acaba. E Padre Eustáquio vai dizer assim, olha, esta água veio lá do santuário de Lourdes, mas quem que abençoa esta água? Foi um padre. Logo, eu sou padre. E Padre Eustáquio começou a abençoar a água daquela gruta. E as pessoas que levavam aquela água para a sua casa, para dar para os enfermos, levar para a sua família, para aspergir os seus lares, começaram, então, a testemunhar tantas graças e tantas bênçãos que eles alcançavam por aquela água, por meio daquela água que era abençoada pelo Padre Eustáquio, aos pés de Nossa Senhora de Lourdes. A figura de Maria, meus irmãos e minhas irmãs, deve também nos inspirar. Ela que sempre se colocou a serviço do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. No coração da nossa família, no seio da nossa comunidade, no coração da nossa igreja, tenhamos sempre presente a figura e a presença de Nossa Senhora. Ela como mãe intercede por cada um de nós. E ela como mãe, merece também a nossa homenagem em forma de canção. Chamas por mim, eu sou Tua voz, me queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao Seu dispor, servo fiel à Tua bondade, eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o Teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Simples mulher, pura e fiel, como Tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de Ti, e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi impeça de provar o sabor do Teu vinho novo. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. E a Ti faça sim, faz em mim, quero que faça sim. A Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Sede nunca mais serei, contigo posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. E a Ti faça sim, faz em mim, quero que faça sim. A Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Faça-se em mim, a Tua vontade. Faça-se em mim, a Tua vontade. Isso nos ensina a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, que inspirou e inspira a todos, cada um de nós. Inspira a nossa igreja a seguir também nesse caminho de serviço à humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos já ir terminando, vocês acreditam que já está quase terminando essa nossa conversa, esse nosso momento de oração. Mas antes eu gostaria de pedir a estes jovens, esta jovem tão elegante que está aqui, para que eles pudessem se apresentar e dizer daqui de onde eles são todos aqui do Santuário da Saúde e da Paz, mas contar brevemente um pouco da sua história, da sua participação e a figura do Beato Padre Eustáquio na vida de cada um de vocês. Oi gente, meu nome é Raime, eu tenho 27 anos, sou aqui do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, desde a barriga da minha mãe. Fiz primeira eucaristia aqui, catequese aqui, crismei aqui, e o chamado de Deus na minha vida veio através do Padre Eustáquio. Eu fui incentivada a cantar desde pequena pela minha família, eles com muita luz do Espírito Santo reconheceram esse dom, e me incentivaram desde sempre. Então a única coisa que eu faço aqui é cantar, e eu sou muito feliz. Primeiro porque eu estou com os meninos, a gente nunca está sozinho, se um de nós está, o outro está. Mas o chamado de Padre Eustáquio para mim é esse, a história do Padre Eustáquio é permeada na minha vida, na vida da minha família, no meu dia a dia. Padre Eustáquio é um grande companheiro na minha vida, e eu sou muito grata a Deus por ter dado para mim a graça de servir aqui na paróquia, né? Eu poderia servir em outras paróquias, mas Deus quis que eu servisse aqui. Então sou muito grata. Graças a Deus, né? Senão nós íamos perder essa coisa boa, essa voz tão linda, né? Meu nome é João Pedro, eu estou aqui no Santuário da Saúde e da Paz desde 2019. Conheci esses meninos aqui, e eles me trouxeram para cá, me apresentaram a figura da congregação, a figura do santuário, e principalmente a figura do Beato Padre Eustáquio, que eu não conhecia até então. E desde então eu me senti extremamente acolhido aqui no santuário, aqui na paróquia. E eu falo que esse é o principal chamado que o Beato Padre Eustáquio me trouxe. Um chamado de acolhimento, um chamado de você é bem-vindo aqui. Isso foi Padre Eustáquio para as pessoas, e eu senti isso realmente na pele. Então, sou muito grato por servir aqui, e estar com esses meus amigos que gigantemente completam. Não seríamos sozinhos, a gente só é junto. Você não vai falar de onde é, não? Você não vai falar de onde é, não? Ah, é de onde você veio. Eu não sou daqui de Belo Horizonte, natural, eu sou de uma cidade chamada Catas Altas da Noruega, do interior de Minas. Vim para cá para estudar, e agora sirvo aqui com grande amor no Santuário da Saúde e da Paz. Não volta para Catas Altas. Isso mesmo. E ele é lá da Noruega, que coisa chique. Então, meu nome é Lucas, tenho 24 anos. Igual a história da Raime, estou desde a barriga da minha mãe. Fui batizado aqui no Santuário pelo Padre Silvano, hoje formador da congregação. Fiz a minha primeira Eucaristia, recebi das mãos do saudoso Padre Lúcio. E minha primeira Eucaristia, minha Crisma, na verdade, foi aqui no Santuário também. Por muito tempo, por seis anos, trabalhei para a Congregação dos Sagrados Corações. Servi, sirvo a esse Santuário com muita alegria. Tenho grandes amigos, inclusive o Edmar, que considero como irmão, Padre Edmar. Então, assim, eu fiz daqui a minha verdadeira família, minha segunda família, né? Então, eu me sinto muito acolhido. Lembro que as primeiras vezes, quando eu comecei a servir, eu tive a oportunidade de ir na beatificação de Padre Eustáquio. Então, lá em 2006, há 15 anos atrás, quando eu comecei no Ministério dos Coroinhas. Então, é uma alegria estar aqui, estar aqui enquanto a Maivos, né? É o nosso Ministério de Música, nosso Ministério de Canto. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Coisa boa. Vou lá, irmãozinho. Peraí. Bom, meu nome é Felipe. Tem pouco tempo que eu estou aqui na paróquia. Eu acho que tem quatro anos, talvez? Três? Não tenho certeza. Eu sou do bairro Caissar, aqui, originalmente da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. E eu vim aqui para o santuário, para o encontro de jovens. E depois desse encontro, eu fiquei aqui. Conheci primeiro a Raime, depois o Lucas e o João veio um pouquinho depois. E que nem eles falaram, acho que onde está um, estão todos, sempre. Então, é isso. A minha história com o Padre Eustáquio não é muito longa, não, mas é de coração. Isso é o mais importante. Veja, gente, que coisa bonita. Tanta história, tanta coisa boa. Você também pode contar a sua história. O que o Padre Eustáquio representa na sua vida, na sua família, na sua comunidade. Escreve para a gente nas redes sociais. Manda lá o seu testemunho. Manda a sua história. Nós queremos conhecer a sua família. Nós queremos conhecer os devotos e as devotas do Beato Padre Eustáquio. Nós somos a família dos devotos Padre Eustáquio. E nós queremos nos unir a vocês também. Nesta grande corrente do bem. A corrente da saúde e da paz. Saúde e paz é muito mais do que um cumprimento. Saúde e paz é um apostolado. Nós que somos devotos e devotas do Beato Padre Eustáquio. Façamos da nossa vida e da nossa história também um legado bonito, como ele nos inspira, de saúde e paz. E para irmos encerrando este bonito momento de música, de oração, de fé. Nós queremos rezar por você. Queremos rezar por você. Queremos rezar por sua família. Prepare aí na sua casa um copo com água. Prepare também a foto dos enfermos, a roupa dos enfermos. Aquilo que você quer pedir a bênção de Deus ou renovar a bênção de saúde e paz. Pedindo pela poderosa intercessão do Beato Padre Eustáquio. Roga por nós, Padre Eustáquio. E ajudai-nos a seguir a Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, se revela em Jesus, nosso Libertador. Padre Eustáquio. Escolheu, Padre Eustáquio, seu servo. Pra viver e anunciar seu amor. Roga por nós, Padre Eustáquio. Vela por nós com amor. Confiamos em vossa bondade. Junto a Deus, nosso Intercessor. Junto a Deus, nosso Intercessor. Grande Intercessor, Beato Padre Eustáquio. Meu irmão, minha irmã. Convido a cada um de vocês que nos acompanha. Desde a sua casa, junto a sua família. Para que nesse momento, seja um momento especial de oração. Por você e por sua família. Coloque a mão sobre o seu coração. Traga no seu coração. A sua memória. A sua consciência. A sua vida. A sua família. Apresente ao Senhor. Pela intercessão do Beato Padre Eustáquio. Pedindo por você. Por sua família. Mas sejamos também neste momento intercessores. Rezemos uns pelos outros. Especialmente pelos enfermos. Pelos sofredores. Pelos desempregados. Aqueles que passam por tribulações. E o Senhor e meu Deus. Derramai, pois, a vossa bênção e a vossa graça. Sobre tantos quantos nos acompanham nesta noite. Ao recordar o vosso servo, Beato Padre Eustáquio. Nós queremos recordar o convite que o Senhor faz a cada um de nós. De também sermos santos. Iluminados e inspirados por seu Santo Espírito. Acompanhados por Maria. No seu Imaculado Coração. Neste caminho bonito. Esta devoção bonita a Padre Eustáquio. Fazendo da nossa vida e da nossa história. Um verdadeiro legado de saúde e paz. E como família. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Peçamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que preparou aí na sua casa o copo com água, aquele objeto, a foto do seu familiar, a foto da sua família. Que você quer pedir a bênção de saúde e paz. Nós queremos rezar cantando esta oração bonita. Oração pedindo pela saúde e pela paz, composta pelo próprio Beato Padre Eustáquio. E assim, suplicando ao Senhor as suas bênçãos. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes, E pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Amém. Daí vista aos cegos, andar aos paralíticos, Saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem. Daí vista aos cegos, andar aos paralíticos, Saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes, E pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Daí vista aos cegos, andar aos paralíticos, Saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem. Daí vista aos cegos, andar aos paralíticos, Saúde aos enfermos e paz. A todos que sofrem e padecem. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, do Beato Padre Eustáquio, Desça sobre a sua vida, sobre a sua família, Sobre esta água, sobre os objetos que vocês prepararam para a bênção nesta oração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria a sua presença. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Obrigado também a todos aqueles que trabalharam nos bastidores, Aqueles que trabalharam para que esta live pudesse ser tão bonita, Tão linda, bacana demais, não foi? Muito obrigado a vocês, Juventude, a toda a equipe técnica e a você na sua casa. Desejando a você e sua família saúde e paz. Viva Padre Eustáquio! Viva! Três coisas sem o amor E não se pode esquecer E Deus nos amou primeiro Nos amou primeiro E nascer por inteiro E nascer por inteiro E por se acaminhar E por se acaminhar E por se acaminhar E por se acaminhar No meio de seu povo Jesus vai caminhando E em todos seus irmãos Estão as suas marcas Se escutas o silêncio Seu amor está cantando Três coisas sem o amor E não se pode esquecer E não se pode esquecer E não se pode esquecer E Deus nos amou primeiro E nos amou primeiro E nascer por inteiro E nascer por inteiro E por se acaminhar E por se acaminhar Me por se acaminhar Me por se acaminhar Três coisas sem o amor Três coisas sem o amor Três coisas sem o amor E nascer por inteiro E por se acaminhar Me 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 por se acaminhar No meio de seu povo Jesus vai caminhando Jesus vai caminhando Se escutas o silêncio, seu amor está cantando, três coisas sem o amor, três coisas sem o amor.